Eu conheci o programa do Andrei, Corrida Perfeita, aproximadamente 18 meses atrás. Comecei a correr em janeiro de 2017, comecei do zero e tinha muita dificuldade para correr, não conseguia evoluir. Foi aí que eu busquei ajuda com amigos, praticavam corrida e me direcionaram assessorias e conhecimentos da internet. Foi quando conheci o Corrida Perfeita. Eu procurei no YouTube e em outros lugares ver se a maneira como eu corria, os exercícios que eu fazia já serviam para a corrida e como eu poderia melhorá-los. Eu achei o canal no YouTube do Corrida Perfeita que me levou até o site. Lá eu adquiri o plano de Corrida Perfeita, o qual eu utilizo até hoje. Eu sofria muito com canelite, uma inflamação no joelho, que sempre insistia em voltar. Eu fazia fisioterapia e ela voltava. Aí comecei a acompanhar os vídeos dele pelo YouTube. Começou a surgir um pouco de efeito. Aí resolvi adquirir o programa há uns três meses atrás. E hoje, graças a Deus, eu estou realizando um sonho. Estou treinando para a minha primeira maratona, que vai acontecer daqui a uns 44 dias, mais ou menos. Comecei a aplicar toda a técnica oferecida das planilhas, os treinos, o fortalecimento educativos, para que eu conseguisse evoluir. Confesso que no início eu não gostava de correr e, com o tempo, eu comecei a tomar gosto pela corrida e participar do que acontece muito. Então, participei de corridas de 5K, fui desenvolvendo, participei de 10K e comecei a colocar meus objetivos. O meu primeiro objetivo foi dar a volta na Lagoa da Pampulha, que são 18 quilômetros. O objetivo para dezembro e eu tinha um ano inteiro para treinar. Mas aí eu consegui antecipar esse resultado. Em julho, me surpreendi dando essa volta na Lagoa e achei muito interessante e coloquei uma nova régua de objetivo. Eu já estou aí com o plano há uns seis meses. Tenho gostado muito, tem me ajudado em muito. Já participei de duas provas de corrida, uma aqui perto de Ibaixi mesmo, nesse ano da Lagoa Batina, onde eu consegui o meu quarto lugar na categoria e uma outra, o Batalhão da Polícia Rodoviária, o ano passado, na Serra da Graciosa, 10 quilômetros, um segundo lugar na minha categoria. Para mim foi um presente. A Corrida Imperfeita tem mostrado muitas coisas. Dentre elas, o que ela me tem impressionado é que eu corri muito errado. Realmente eu corri muito errado. Inclusive nessas provas que eu ganhei, eu ainda corri errado. O joelho não dói mais. A canela nunca mais inflamou. E tudo acompanhando o passo a passo, corrigindo a minha passada, controlando a minha cadência, fazendo um programa de fortalecimento. Até fiz alguns treinos descalços, curtos, mas eu fiz na esteira, na grama e recomendo. Então eu tive dois bons resultados. Estar aqui no Xodó, meu primeiro resultado, 21K, e a tão sonhada volta do Internacional da Lagoa da Pampulha, 18K. Eu guardo com muito carinho. E agora para 2020, eu tenho outro objetivo traçado, que é passar realmente a fazer competições. Competir aí para o pódio. O que vem em 2018, muito agradecer a Corrida Imperfeita e aos resultados que eu consegui. Valeu, Corrida Imperfeita. Eu tenho sentido que eu mudei muito de dezembro para cá, que é o período em que eu corro e não sinto mais dores na canela, dores na lombar, e é um período em que eu tenho corrido mais conscientemente. Essas corridas ainda eu fiz, corridas querendo fazer tempo. Hoje em dia, eu tenho parado de pensar um pouco na questão do tempo, na questão do pace, e me conscientizado a correr de uma maneira correta, para que essa maneira correta me torne uma corrida mais eficiente. É isso aí, Andrei. Muito obrigado. Valeu. Por sinal, hoje eu estou no meio de um treino longo de 32 quilômetros. Ainda faltam nove e eu vou concluir, se Deus quiser. E recomendo a todos, adquiram. Vale a pena e dá resultado. Abraço a todos, bons treinos e rumo à corrida perfeita. Abraço a todos. Abraço a todos, bons treinos e rumo à corrida perfeita.